O capítulo 57, em sua primeira parte, trata da idolatria do povo de Israel. Deus não está contente com a idolatria. Estavam imersos em uma idolatria que parece até que nunca tinham ouvido falar no Deus de Israel. Porém, há também uma mensagem para aqueles que desejam se arrepender. O profeta Isaías fala acerca dos justos. Estes perecem, mas ninguém se importa. Este é um comportamento que o povo estava tendo constantemente, desprezando o justo e odiando a justiça. Afinal, estavam imersos em uma idolatria estranha. É dito o seguinte no início do capítulo. Pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Os que andam em retidão descansam no seu leito. No versículo 5 é mencionado. Vocês que se inflamam em seus desejos. Atividades corruptas e absurdas eram realizadas a fim de terem as suas próprias vontades realizadas. O resultado era a sexualidade abominável na prática do culto, da fertilidade e sacrifício de crianças mencionadas no capítulo. O povo havia se esquecido de colocar a vontade soberana de Deus acima de tudo. Então, nos versículos 11 a 13, temos o fim da primeira parte com Deus convocando o povo a prestar contas das suas idolatrias. Mentiram para Deus, não se lembraram dele e não o levaram a sério. Quão grave era a situação na qual o povo se encontrava. Quebraram a aliança, se afastaram da verdade e da mesma forma que não se importavam com o justo, também não se importavam com o justo dos justos. A partir do versículo 14, inicia-se a segunda parte do capítulo. Havia aqueles que estavam arrependidos e desejavam sinceramente voltar-se para o Senhor. Para esses haveria de vir a cura e a consolação de Deus. A paz haveria de vir aqueles que se convertessem verdadeiramente. Sendo que a paz é o fruto da justiça, os perversos não poderiam desfrutar da paz que vem de Deus, nem da tranquilidade de espírito. Se o mundo deseja se livrar da contenda, primeiramente deve abandonar o pecado, a causa de toda contenda. Somente a justiça interior pode produzir paz exterior. O desejo de Deus para o seu povo é que se afaste da idolatria. No mundo antigo, a idolatria era de fato ligada diretamente à adoração a outros deuses, práticas religiosas abomináveis aos olhos do Senhor e tudo o que feria os princípios divinos. Idolatria hoje pode não estar ligada diretamente à religiosidade, mas faz com que nos afastemos da justiça de Deus e dessa forma podemos repetir o erro de Israel. A vontade de Deus é que nos convertamos a Ele e nos agarremos em Suas mãos de misericórdia e desfrutemos a paz que só pode vir dos céus. Receba essa paz em sua vida agora. Amém. Amém.